Coração, dá-me forças pra continuar Levando a promessa em oração Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso é Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E sei que assim eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Deus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Para regar a minha fé E confolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Amém Quero desejar uma boa noite a todos É uma alegria ver a igreja Como está Eu quero fazer dois agradecimentos para Deus Dois Agradecer a Deus Por Ele ter trazido você Nessa noite, nessa casa de oração Agradecer a Deus por Ele permitir Que eu possa transmitir a palavra de Deus Ao meus irmãos Cláudio passou para mim aqui De oração para três pessoas José, Valentim Eduardo, Ferreira e Adelaide Nós vamos inclinar na vossa cabeça Vamos fazer oração Querido e amado Deus Somos muito gratos, Senhor Por milhar de bens O Senhor tem arramado sobre a nossa vida Por mais que nós passamos, Senhor Por dificuldades, problemas Mas o Senhor nunca nos desampara Querido Deus Essa três almas, Senhor Que pediu, Senhor Que orasse Senhor Deus Que o Senhor possa tomar Essa três almas em Tuas mãos Cuidar dela, Senhor Deus Fortalecer, Senhor Deus O Senhor conhece O Senhor sabe o motivo de cada um Também, Senhor Peço também Que o Senhor venha abrir a nossa mente O nosso coração Para compreender, Senhor A Tua palavra Nesta noite E também Uma bênção Sobre a visita, Senhor Que está aqui no nosso bem Amém Que o Senhor possa Fortalecer, Senhor Na fé Na coragem E trazer mais Vez, Senhor Em nome de Jesus Amém Uma das Uma das grandes coisas Que você pode fazer Pelo teu irmão É a oração Amém A oração É algo tão importante Quando você ora para alguém Como chama essa oração? Oração intercessora Nesse momento Não sei se vai dar tempo Não vai passar a todos Mas eu peço Peço para que o irmão Coloque na tela Se você quiser sentar aqui Nós vamos Ver Um pouco sobre A oração intercessora O poder da oração intercessora Como A oração intercessora Pode mudar Pode colocar Que diferença Nossa orações Pode fazer Qual é a diferença Que a sua oração Pode fazer Todas Muito bem Eu Poderia comentar Mas eu quero passar Rápido Porque O tempo não espera Não vai trazer aquele relógio Lá Bom Precisamos orar Até fazermos Contato com o Trono da Graça Até Obtermos Certeza De uma Resposta Tem muitas pessoas Que oram Uma vez Duas Não tem resposta Não ora mais O problema É Desistir Mas quando Você insiste Qual mãe Qual filho Qual filho Que não chega na mãe Chega no pai E pede 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 Até receber A oração Intercessora É a Bíblia É a Bíblica Né É a Bíblica É Somos instruído A orar Pela salvação De outros Não Somos instruído A orar Pela salvação De outros Isso Certamente Que sim Né Se a igreja Orar Um pelos outros Fortalecendo a oração Seis perceberá O que vai acontecer Somos instruído A orar Pela salvação De outros Certamente Que sim Damos Sempre Graça A Deus Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quando Oramos Por vós Paulo falando Em Colossense Capítulo 1 Verso 3 Nós não vamos abrir a Bíblia Para nós ler Porque senão Tem muita coisa Né Os ganhador De almas Levando nome Específico Diante de Deus Tornam-se Canais De luz E de vida Do trono De Deus Aos outros Viu como a oração Dessa hora É tão importante Vocês sabem Quanto tempo Eu orei Para minha mulher Aceitar O estudo Bíblico Aceitará Deus Sete anos Sete anos Eu não desisti E pela graça de Deus Ela aceitou O estudo Bíblico E se batizou Oração Oração é fé Farão o que Nenhum poder Na terra Pode realizar Como a oração Oração e fé Farão o que Nenhum poder Na terra Pode realizar Por que Oração intercessória Por que Oração intercessória Deus Não está Fazendo Bom Deus não está Fazendo Todo o possível Para De alguma maneira Alcançar o perdido Sim Deus o ama A todos Como diz Deus odeia o pecado Mas Deus o ama O pecador E Deus faz Tudo para você Para mim Eu certamente Não posso Aumentar O seu amor Pelas pessoas Então Que diferença Faz minhas orações Você viu Como orações Orações Faz Toda a diferença Na vida Com a pessoa Muda Por isso que é bom Você ore Pelo seu irmão Olhe pelo seu vizinho Olhe pelo seu companheiro Do trabalho Olhe Razões Pelas quais Devemos Interceder Em oração Pelas Pelas outras pessoas Primeiro A oração Possibilita Que Deus Fale Comigo Né Quando Começarmos Quando Começamos A orar Sinceramente Deus Terá Condições De revelar Os pecados Ocultos Em nossa Própria vida Os quais Podem nos Impedir De Trabalhar Efetivamente Pelos outros Você já pensou Como eu vou orar Pela uma pessoa Se eu tenho Uma vida Né Completamente Né Mudando Se eu sou Uma pessoa Que Faço Tudo O que é Errado E como Eu posso Orar Para as Pessoas Não que você Não deve Orar Você deve Mas primeiro Você tem Impedir Senhor Deus Tenha Misericórdia De mim Bom Deus Usa A oração Pelos Outros Para nos Falar Sobre o que Pode impedir O derramamento Do seu Espírito Deus Usa A oração Pelos Outros Para nos Falar Sobre o que Pode impedir O derramamento Do seu Espírito Segundo A oração A oração Intercifica Meu desejo Muda Irmão Quanto mais Oramos Por uma Pessoa Mais queremos Trabalhar Por ela Não é assim? Quando você Ora Para uma Pessoa Você começa A orar Para uma Pessoa Você tem O desejo De continuar Orando E vê-la A oração É a maneira Pela qual Deus nos Motiva E mostra Aonde devemos Concentrar Nossos Esforços Como a oração Terceiro ponto A oração Coloca Nós Em sintonia Com a Sabedoria Divina Se você Não ora Não estuda A Bíblia Como você Vai buscar Como você Vai conhecer Quando nós Comunicarmos Quando nós Comunicamos Diretamente Com Deus Abrimos Nossa mente A influência Do Espírito Santo A oração Coloca Nós Em sintonia Com a Frequência Divina Deus Pode Nos Instruir Quando Ao melhor Metodo De alcançar Outros Hoje eu estava Na casa Da minha mãe Segura Hoje eu estava Na casa Da minha mãe Fui lá fazer Uma visita Fazer muito tempo E ela contou Uns fatos Para mim E eu olhei Ela falou Que o meu Sobrinho Tentou se matar Duas vezes A mulher Largou dele Por esses dias E ele caiu Em depressão Tentou se matar Em duas vezes Uma O pai dele Pegou ele Com a corda No pescoço Para se importar Aí ele trouxe Um amigo dele Para dormir Com ele Para olhar ele E o filho dele Junto Ele pediu Aí ele tentou Se matar E deu uma facada No peito Só sem Para a cama Conseguiram E a mãe dele Ela vai Na igreja Uma igreja Aí Diz que reza 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 E eu olhei Minha mãe Não é isso Não é isso Que vai ser Se ela não Ler a Bíblia Vai na igreja Escuta Mas não Estuda Não examina O que a Bíblia Diz O que Deus tem Para nós Aqui é um manual De Deus Bom Quando nós Nós já falamos Limos aqui já Já Vai Quarto ponto A oração Abre Novos canais Para Deus Mais você Ora Mais você Vai Subir Nos degraus Deus está Sob certas Limitações No grande Conflito Entre o bem E o mal Ele precisa Realizar Muitos dos seus Trabalhos Nesse planeta Através De Agentes Humano E a oração É um meio De possibilitar Que Deus Realize Mais Através De nós Como a oração Deus está Sob Certas Limitações Já Limos Isso Aí Faz parte Do plano De Deus É continuação Faz parte Do plano De Deus Conceder Conceder Nós Em resposta A oração Da fé Aquilo Que Ele Não nos Daria Se não Pedir Pedir Se você Não Ora Não Pede Não Recebe Daniel Jejuou E orou Por três Semanas Ele Estava Rogando A Jeová Em benefício De seu Pouco Que estava No cativeiro Babilônico Por setenta Anos Suas orações Subiram Ao Santuário Celeste E Deus Enviou Anjos Para Influenciar O rei Si Todos Conhecem Viu como A oração Daniel Não orou Só um dia Não Jejuou Só um dia Mas Perseverou É isso Perseverar Orar Buscar a Deus A oração Abre Novos Canais De influência Ela Dá Ao Espírito Santo Maior Oportunidade Para Atuar É isso Deus Deseja Ouvir A sua Voz Ele Te conhece Ele sabe Tudo O que você Pense Ele sabe Tudo O que vai No teu Coração Deus Sabe Teus Pensamentos Mas Deus Quer ouvir Quer ouvir A sua Voz Algo O que acontece Quando Os cristãos Oram A oração Intercessora É uma parte Vital Ao ganhar Almas Alguém Já trouxe Alguém Para a igreja Através da oração O irmão O irmão Falou que Já A gente Já Eu Como eu disse Orei para minha esposa Sete anos E orei Para mais pessoas Orei Quase Sete anos Para mim É Reformar O relacionamento E amizade Com a pessoa E Deus Concedeu Viu como é E Deus Concedeu Era uma Era uma coisa Terrible A gente Se encontrava Na igreja Mas Não tinha Mas E eu Orei 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 E um dia O inimigo Não pôde mais Porque a mão De Deus Foi a maior Alegria Da minha vida Como podemos Torná-la Prática Como podemos Torná-la Prática Faça uma Lista De oração Escreva O nome Daqueles Por quem Você está Trabalhando Escreva Pelo menos Cinco Nome Eleve O trono Da graça Regularmente Cada dia Eu acho Que a igreja Está fazendo isso Né? Eu vejo Que aqui Na Na lição O irmão Ayrton Pergunta Né? Muito bem Reúne-se Com os outros Crentes E orem Junto Por estas Pessoas Lembre-se Da promessa De Mateus 18 19 Nós não Vamos ler Mas eu li É Dá tempo Quem tem Abra a Bíblia 18 19 Vamos ver O que é que está escrito Mateus Mateus 18 19 E está escrito Em verdade Em verdade Também Vos digo Que Se dois Dentre vós Sobre a terra Concordar A respeito De qualquer coisa Que porventura Pedirem Ser-lhe-á Concedida Por meu Pai Que está no céu Viu Agora Por que dois Ou três Não se reúne E crama a Deus Pela salvação De alguém Em especial É a seguir Por outros Por que dois Ou três Não se reúne E crama a Deus Pela salvação De alguém Em especial E a seguir Por outros Por isso Que é bom Estar reunido Você pode orar Sozinho Você pode Convidar Seu irmão Fazer um Oração Viu como É importante Terceiro Coloque Este nome Na agenda De oração Intercessória Da igreja Para que Toda a congregação Reunida Possa Interceder Também Por eles Eu tenho percebido Que a igreja Aqui Não tem uma agenda De oração Mas Se não tiver Nós vamos fazer Nós vamos Pegar uma agenda Pegar o nome De tudo E a gente Vai orar Estamos 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 Semeando O evangelho Na vida Das pessoas Nem todos Responderão Da primeira vez Mas Cada semente Cada testemunho Cada estudo Conduz Grande promessa De vida Futura As vezes Meus queridos Se você Orou Estudou com alguém Ele não veio ainda Espere Calma Calma A semente Está Um dia Vai se Um dia A semente Espalhada Nas trevas Aqueles Encontros Que Pensávamos Que não Produziriam Nenhum Fruto Brotarão Para a luz Haverá uma Surpreendente Parta Colheita Para Deus Viu? Viu? Talvez Eu tenho Sabe Desanimado Eu tenho Para se Parar Afora Que dá estudo E chega na hora Quando eu fazia o apelo Se olhava para mim Eu voltava Quase Devei de me chorar Sabe E voltava Mas está lá Mas depois Eu fui estudando Não adianta Eu querer botar O cabeça Não Você vai Estuda Prega Prega o evangelho É muito importante Eu tenho Costumo falar Que Jesus Mais ensinava Do que pregava Discussão E participação Partilhe Alguma De sua Experiência Pessoais Na oração Intercessória Você já Orou Por uma Pessoa E viu O Senhor Atuar Diretamente Como resultado O irmão O irmão O irmão Deve ter Essa experiência De orar E A gente orar Crendo Orar E Creio Eu Nessas Nessas visitas Foi fazer Nesse final De semana Eu fiquei Sabe Muito desarmado Né Com 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 Testemunho Né As pessoas Eu fiquei Assim É Pasmado Com 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 O Senhor João É Tio do Ayrton Né Como Ele é Uma pessoa Inteligente E a inteligência Não vem Deu Mas Deus coloca Bom É Há Diferente Tipo De Ministério De oração Há Diferente Tipo De Ministério De oração Algum Preparam E Distribuem A Lista Isto Algum Preparam E Distribuem A Lista De oração Outros Participam Em Grupo De oração Algum Forma Um Uma Corrente De oração Viu Como Que é Que metodo De oração Você acha Mais Significativo Qual é O metodo De oração Que você acha Mais Significativo O que A escritura Promete Que acontecerá Ao que Faz De seu Desejo Um assunto De oração Note Como Tiago 5 16 A 20 Liga O poder Da oração Com Resgate Dos Pecadores Paulo Admoesta Timóteo A tornar A oração Intercessória Uma Prioridade Para os Crentes E também Sugere Porque devemos Rogar Pelos Outros Qual é a base Para a oração Intercessória Jesus Jesus Deu Nos O maior Exemplo De oração Intercessória Em João 17 Todos Conhecem O que Podemos Aprender Sobre Orar Pelos Outros Neste Verso O que Podemos A oração Intercessória É o Único Caminho Para você Levar As pessoas A decisão A oração Muda O rumo Objetivo E é benefício Para você Também Quando você Ora para alguém Que você Intercede Para alguém Não é só Alguém Que é beneficiado Mas você Também Daniel Daniel Foi beneficiado Daniel Viu A sua oração Ser respondida Com o mesmo Dente Nesta igreja Eu tenho visto Muitas pessoas Entrando E sendo Batizadas Não importa Que elas Não estejam Que hoje Mas o importante Que um dia Ela aceitou Jesus Na vida E continua O outro Que aceitou Jesus Na vida Se batizou Mas destraviou Um dia Voltará Para o rebanho De Deus A gente Tem essa esperança E eu E eu quero E eu quero Fazer Um Com o apelo Meus irmãos Jesus Está voltando Jesus Quer te salvar Jesus Quer salvar A nossa Visitante Como o irmão Na visitante Teresinha Teresinha Jesus Te ama Muito Se hoje Você O senhor Está no nosso Meio Porque o Espírito Santo Te conduziu Até aqui E eu tenho Certeza Que o Espírito Santo Vai te Conduzir Mais vezes E vai ser Uma grande Benção Na sua Vida E na vida De sua Família Como foi Na vida De todos E na minha Vida Eu também Vim Era uma Pessoa Descrente Estava no mundo Não acreditava Em nada Mas um dia Eu ouvia a voz Do Espírito Santo E eu Aceitei E hoje Eu tenho Uma outra Visão A minha Visão Hoje Está no Futuro Está na Vida Eterna Em Cristo Jesus E eu Creio que Todos Estão aqui Estão ansiosos Para um dia Viver na eternidade Porque Jesus Prometeu Que lá Não vai haver Dor Não vai haver Tristeza Não vai haver Fome Não vai haver Ninguém Chorando E reclamando Mas todos Vão estar Feliz Nesse casal Também Estou muito Testemunho Que a senhora Adeu Falou aqui Deus Deus tem Abençoado Sua vida E continua Abençoando E através De vocês Vai ser um Canal Para as outras Pessoas Também Que Deus Continua Abençoando E o Espírito Santo Conduz A vida De vocês E essa Eu quero Encerrar Contando Algo Importante Que Deus Tem feito Na minha vida Os irmãos Sabem que Eu Já sofri Vários acidentes Sofri Vários acidentes O último acidente Meu foi Foi um acidente Terrível Muitos já conhecem Eu tive Traumatismo Craniano Contusão Celebral Aguda Quem me viu Eu Falou que Estava Morto Mas Eu Se eu Tivesse Morrido Naquele Momento Tinha visto Nada Que no tempo Que eu Fiquei no Hospital Não vi Nada Mas Deus Permitiu Que isso Acontecesse Na minha Vida Mas Deus Não permitiu Que a morte Me levasse Para Essa Pouca E eu Creio Que Deus Tinha algo Para E eu Creio Que Que Deus Tem muito Mais Para mim E para Cada um De vocês Porque Através De vocês Deus Quer trazer Mais alma Para a igreja Através Da oração Processória Ore pela igreja Ore pelo trabalho Missionário Por esse Grande trabalho Missionário Que está acontecendo Aqui nessa igreja Por esse Grande evangelismo Tem muitas Pessoas Esperando A nossa Visita Para Tomar Uma Decisão E nós Vamos Continuar Se Deus Quiser Nós Vamos Continuar E quando Terminar Este evangelismo Eu Creio Que vou Ver muitos Entrando Na água Em nome De Jesus Que Deus Abençoe Obrigado Obrigado Irmão Ayrton Agora para Encerrarmos Escuto Vamos Entuar o hino 425 Todos em pé Todos em pé Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto